Música Vamos ver se tá piscando Tá piscando, tá gravando Esse Anglet Roxy, coleta tio Ha, chora tio Coletinha chave né E aí galera, firmeza total, vamos conversar pra mais um vídeo velho Mais um carro vlog pesado aí no canal Estamos gravando qual posição na cabeça aqui, firmeza Vamos que vamos aí Começando pra mais um carro vlog Pesadão o canal Ha, vamos que vamos aí Espero que vocês curtam aí a posição na cabeça Não sei como que tá ficando aí Mas acho que tá ficando da hora sim mano Vamos que vamos Tamo com a volanteira da surf Ha, boiageira Fudezão E é isso aí mano Pode parar Galera, já vamos deixar no like Vamos se inscrever no canal Vamos deixar nos comentários o que vocês acham aí Dessa posição de câmera É que isso aí vai fortalecer A gente continuar gravando Firmeza Então eu conto com vocês É isso aí Esse buraqueira total aqui Vamos que vamos Tio, se a gente tá querendo passar aí no bagulho Tio Boleira É o carro que eu quero comprar um dia Rebaixar Motoqueiro Tio Sustei agora aí velho Pensei que o motoqueiro ia passar Tio Se passa velho Vamos que vamos Vamos que vamos aí gravando Tá mais um vídeo Todo mundo olha a gente com a câmera na cabeça Vamos ver se tá gravando Tá piscando, tá gravando Vamos que vamos Mais um carro vlog pesado De Voyageiro 85 Reformado Modificado Volantão da surf Rodeiro aro 15 Gomão É isso aí velho Vamos dar uma aceleradinha aí no Voyageiro Mais um dia Graças a Deus Deus nos fortaleceu aí Volantão da surf Tá no Voyageiro Ah moleque Falei que a gente ia conseguir De pouco em pouco Demorou Demorou claro Mas a gente conseguiu Não falei pra vocês que a gente ia conseguir Tio Falei pra vocês mano É só ter calma velho E nunca desistir dos seus sonhos Eu acho que isso daí é um É uma coisa que Faz você fortalecer Nas suas conquistas Tá ligado É nunca desistir dos seus sonhos Sempre persistir Se você quiser realizar alguma coisa Tiver algum sonho de alguma coisa Vai em frente Vai em frente Lute Trabalhe É Espere também No momento certo Tá ligado Não se desespere Pra conquistar as coisas Porque as vezes você Você fica no desespero Pra conquistar as coisas E pega as coisas ruins Tá ligado Então velho Relaxa Como que vai o buraqueiro aqui Essa doeu Essa doeu Volanteiro tá meio torto Galera Eu sei que tá torto Tá ligado Eu não tenho a chave pra arrumar Mas eu acho que Em breve a gente vai tá arrumando aí Meu tio que é mecânico Ele tem a chave lá Eu vou tentar emprestar dele Tá ligado Pra tentar colocar É fácil Só se você quiser um parafuso Que tem aqui dentro do cubo Aqui Uma porca E Parafusar de novo Colocar o cubo no No ângulo certo Já era tio Parafusar de novo Que tal Desse jeito Galera Fiesteira Igual do meu pai Tá hora Caramba E aí A marcha do bagulho Que eu queria entrar Tá ligado Vamos desse jeito Mais um dia a dia No trânsito O Alcky falou que ia subir O Alcky falou que ia subir Pra gente 2,39 2,19 Eu acho que Algumas cidades aí Que o pessoal fala bastante Tipo assim Fala que Aqui tá barato No estado de São Paulo Gasolina ou algo Falam que Em outros lugares aí Tá bem mais caro Vamos ver se tá piscando Tá piscando Tá gravando Esse Alcky Esse Alcky Oxy Goleta Chora tio Goletinha chave É isso aí Logo logo eu vou mandar o salve aí pra galera Firmeza Então Espere um pouco galera Que logo logo eu vou mandar o salve pra vocês Eu não esqueci Firmeza De pouco em pouco a gente vai conseguindo Vou anotar os nomes Olha o que o tiozão vai fazer Vamos que vamos aí Começando pra mais um pedido Apesar do tio Todo mundo olha Que bagulho na cabeça Os caras falam Mano o que esse maluco tá fazendo O maluco é louco Nas ideias Quer colocar uma antena Na cabeça As ideias né Véi Vamos que vamos aí Quero pegar o sinalzinho ali em cima aberto O tiozão não acelera também Aí não aguenta Vamos tio Não sei não Esse não vai conseguir pegar aberto ali O sinalzinho ali é demorado demais Não consegui nada tio O bagulho fechou Com nem tempo É isso aí mano Vamos com calma Vamos com calma que nós conseguimos realizar os bagulho É véi Estamos aí com mais um vídeo pesado no canal Espero que vocês curtam E esse Vectra aqui do lado tio Se anda né véi Isso aí é louco demais Vai que entrar um chave Os motoqueirinhos parados ali no sinal Só de boas O sinalzinho aqui é demorado demais É zica mano É que abre de um lado Abre primeiro ó Fecha aqui Abre ali Aí fechou ali mano Abre do outro lado Aí do outro lado dá um tempo O pessoal passar Atravessar Aí depois abre esse cara Então demora um pouquinho Sinalzinho velho Zica demais Agora vai Vai nada tio Vai sim mano Abriu o sinalzinho Pra nós Vamos que vamos então Estilzão já olha Estilzão das motos Vamos que vamos Ó Segonha cheia de carro Velho Do leilão ali Cê é doido É isso aí Vamos pegar a buraqueira Ali na frente Estilzão Ó Ó a tiazinha tia Dirigindo o carro da polícia Vai tio Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim tio Tá ligado E é isso aí mano Vamos finalizando o vídeo Aí eu acabo de Desligar a câmera E tem uma blitz ali na frente Perdi o momento top Aí não hein Vamos gravar até ali na frente Ali se não tiver A gente vai finalizar A firmeza Galera Vamos continuar os vídeos Aí pra ajudar A fortalecer o canal Estamos quase chegando A quatro mil inscritos No canal velho O maior sonho mesmo Nunca pensei Aí o policinha aí Nunca pensei Que a gente ia conseguir Chegar A esse Tanto de inscritos No canal É sem palavras Moleque Sem palavras O policinha ali Tomando uma aguinha Só de boas Goiageira zica ali dentro Mas é isso aí galera Vamos finalizando o vídeo aí Vamos se inscrever Compartilhar Se inscrever no canal Ativar o sininho Que muitas pessoas Estão esquecendo de ativar o sininho Não recebendo as notificações De vídeo Firmeza Vamos ver o que a policinha Vai fazer ali Vai fazer blitz Vai fazer blitz Pra fazer blitz Não vai gravar Vamos ver Ah não Desceu Então é isso aí galera Vamos que vamos Espero que vocês estejam gostados E é nóis mano Tchau 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 Tchau